Bom, nós perdemos a oportunidade de ser líderes do grupo com empate do Botafogo contra o Novo Horizontino. Hoje nós demoramos para entrar no jogo e aí quando nós entramos na partida e melhoramos bastante, nós tomamos o primeiro gol no erro nosso, aí depois tomamos o segundo no intervalo, eu já comecei a arriscar e arriscar bastante. E aí quando não veio o gol, arrisquei tudo que tinha que arriscar, abri bastante, corremos riscos, mas não tinha mais o que esperar e eu não tenho medo de arriscar e nós arriscamos muito. Tornamos o time mais ofensivo possível, jogamos o time do Rio Preto para trás, fizemos um gol, mas já era muito tarde, nós tivemos muitas oportunidades, faltou um pouco de capricho na finalização, um pouco mais de tesão também na hora de fazer os gols e o gol realmente veio no final, o goleiro deles fez algumas defesas, nós tivemos a bola na trave, mas infelizmente nós perdemos a oportunidade de ser líder e também de classificação já no dia de hoje. E agora, pensar no Horizontino, com a vitória nós conseguimos já a classificação e a definição dos se vai ser terceiro, segundo ou primeiro, vai ficar para a última rodada contra o Botafogo.